Opa opa opa, e aí meus manos como que vocês estão hoje, espero que estejam todos felizes hoje meus manos, e eu desejo um feliz domingo a todos vocês e suas famílias, enfim hoje eu trago a vocês como baixar e jogar a beta 0.70 dos tumblegos, totalmente pela playstore que muitos de vocês ficaram me pedindo no meu último vídeo, e como eu sou humilde, e obedeço todos vocês eu trouxe, então eu só peço pra cada um de vocês deixarem o likezaio, pois estou ajudando vocês, e no próximo vídeo vou doar o emote especial do super pulo, enfim vamos logo para o tutorial. Bem primeiramente vocês abram a sua playstore, sim eu sei que tá ali o tumblegos ali já como recomendação de jogo, mas vai que no seu não apareça, aí você vem na lupinha e pesquisa pelo jogo, o tumblegos, logo depois clique no jogo, depois desça lá para baixo até achar a aba de participar da beta, pronto já achamos agora é só clicar no botão de participar, pronto depois de ter feito isso, se por acaso você for apresado que eu sei que com certeza você é kkkkkk, vá nas configurações da sua playstore, vá no armazenamento, e limpe o caixa da sua playstore, pronto agora é bem simples, é só entrar na playstore de novo, pesquisar pelo jogo, e é só sucesso do baixar e começar a testar a beta 0.52, pronto logo depois disso só abrir o jogo e se divertir, eu não vou abrir porque é bobagem, e isso iria enrolar o vídeo, fiquem todos com Deus, amo vocês.